Bom, há algum tempo nós mostramos aqui que o Hospital São José estava passando por uma reformulação, trouxe um monte de novidade bacana no setor de pronto atendimento, já falamos aqui da ortopedia, já falamos de outros assuntos, como a própria pediatria também, que foi um alívio para a Sociedade Terezopolitana, a manutenção da especialidade lá na área do pronto atendimento, mas tem uma área em especial que a gente vai falar agora, aliás, já era para ter acontecido esse encontro há um tempo, mas as condições meteorológicas não permitiram, mas o doutor Orlando está aqui hoje para a gente falar sobre isso, que são as novidades na área da neurocirurgia, não só no pronto atendimento, mas de uma forma geral, não é doutor? Doutor, hoje o tempo colaborou, a gente vai poder bater o nosso papo aqui, tranquilo. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e para falar um pouco da neurocirurgia no município de Teresópolis e do Rio de Janeiro como um todo. Doutor Robson falava comigo recentemente que o Hospital São José hoje oferece tranquilamente qualquer tipo de procedimento na área da ortopedia, qualquer tipo de procedimento, tanto de diagnóstico quanto de cirurgia e que a população podia ficar tranquila, que não precisava ficar se deslocando para a capital, pegar aquele trânsito chato, aquela coisa para poder buscar uma especialidade. Na área da neurocirurgia, a gente pode ter essa tranquilidade também, doutor? Então, isso vale a mesma coisa, inclusive agora a gente está fazendo um movimento inverso, né, de trazer pacientes... Então, a gente vem resgatando também pacientes que iam consultar com a gente no Rio de Janeiro hoje de Teresópolis. Existem alguns exemplos já voltando a frequentar o hospital aqui em Teresópolis. O hospital é muito bem montado do ponto de vista estrutural, né, a gente fez uma nova adequação do fluxo de atendimento para a neurocirurgia. Estamos criando alguns protocolos relacionados ao tratamento do AVC. Estivemos conversando com a Prefeitura. Eu acho que as coisas estão se encaminhando e indo num bom sentido nisso. E esses investimentos, doutor, eles também proporcionam, por exemplo, para o profissional da área, né, o especialista da área, melhores condições e mais atratividade também, né. Então, para o profissional especialista da área, ter um hospital com esse equipamento todo, né, com esse investimento todo, também é uma boa oportunidade de carreira. Não tenha dúvida. Tanto que quando... A minha equipe é uma equipe do Rio de Janeiro, né, então, para quem não me conhece do município de Teresópolis, hoje eu sou o presidente da Sociedade de Neurocirurgia do Estado do Rio de Janeiro, né, então a gente tem uma equipe grande no Estado, com 19 profissionais de neurocirurgiões e já fazemos esse atendimento em vários hospitais no Rio de Janeiro. Então, o que ficou, foi o objetivo do Hospital São José, foi trazer que essa equipe agregasse um volume e o conhecimento da equipe junto com os profissionais da cidade. Então, hoje nós temos três profissionais da cidade fazendo parte da equipe, né, que é a Mônica, a Cristina e o doutor Ari, né, faz parte da equipe hoje, eles integraram, fazem parte da equipe interneuro, né, então com isso a gente traz para a cidade o know-how da equipe juntando já com o conhecimento dos colegas locais, né, tentando fazer até a abertura de possibilidades para outros colegas que possam vir a incluir aqui na equipe, né. Agora, doutor, falando um pouco também do que envolve, né, o nosso dia a dia e as questões relacionadas à neurocirurgia, nós temos uma incidência maior dos casos de necessidade de cirurgia, né, a gente tem percebido isso. Não sei se, de repente, pelo envelhecimento da população ou fatores externos, como o nosso, a nossa forma de viver hoje, né, nosso ritmo de vida, tudo acaba sendo, né, somatizando a esses problemas. E cresceu-se muito a demanda também da área, né, como é que o senhor vê esse novo cenário aí que a gente está vivendo hoje, de uma necessidade maior, né, de intervenção? Eu acho que você falou bem do seu ponto de vista aí do envelhecimento da população, mas eu também acho que a medicina evoluiu muito do ponto de vista tecnológico. Então, muita coisa que você não fazia antes, porque você não tinha nada a oferecer, hoje você tem a oferecer e muitas das vezes o que você tem a oferecer, ele é minimamente invasivo. Então, isso fez com que aumentasse muito a demanda por procedimentos cirúrgicos, porém, não cirúrgicos do método convencional, invasivo, com corte, abertura. Então, hoje, muito das cirurgias neurológicas você pode fazer por catéter, pela virilha. Esse é um projeto de implementação. Hoje a gente já está fazendo alguma coisa no Hospital São José desse tipo de tratamento. E a gente acredita que isso vai evoluir muito para atendimento até da população, de uma forma geral. A gente tem um projeto junto à Secretaria Municipal de Saúde para tentar ver se cria um fluxo da UPA para que a gente possa gerenciar esse tipo de paciente também. Fazer um referenciamento. Exatamente. Sendo uma opção para o tratamento desse doente referenciado dessa área neurocirúrgica com um viés circulatório, que é o AVC, o aneurisma, essas doenças mais circulatórias. E o senhor falou uma coisa que até quando se ouve falar neurocirurgia, já se cria o senso comum, tem essa ideia de realmente de algo muito complexo, que vai exigir uma tecnologia e um preparo específico. É mais ou menos isso mesmo, né, doutor? São cirurgias mais complexas, né? É, a nossa especialidade é uma especialidade extremamente complexa porque a gente mexe com o órgão mais vital do nosso organismo, né? Para você ter uma ideia da vitalidade desse nosso órgão, o cérebro que eu estou falando, né? Que a gente mexe com a coluna também, mas falando do cérebro, o cérebro tem aproximadamente 800 gramas. É um órgão bem pequeno, mas ele recebe 30% de toda a circulação que sai do coração. Ou seja, ele é tão fundamental que ele recebe o oxigênio de 30% de tudo que sai do coração para todo o organismo. Pelo tamanho, dá a importância desse órgão. Então, as doenças circulatórias são as doenças que mais matam no mundo, né? O Brasil não é diferente disso. O AVC, por exemplo, é um dos que mais... Sim. E que causa também depois, né, doutor, que é que quando ele não é fatal, você tem a questão da recuperação, né? Pós-AVC. A questão social e econômica. Verdade, econômica. E econômica. E para você ter uma ideia, em números, né, a doença que mais mata no mundo é a doença cérebro-vascular. De cada 13 pessoas, uma vai ter um AVC em alguma vez na vida. E o tratamento dessa doença implica numa mudança, não só para a pessoa em si, mas para a família inteira. Porque uma pessoa com uma sequela importante de um AVC, ele condena duas pessoas da família para ajudar no tratamento dessa pessoa. Então, você envolve economicamente três pessoas, né, para o atendimento, cuidado e tudo isso que envolve. Então, você conseguir reverter esse déficit, que é a paralisia causada, déficit e paralisia, né, isso é muito importante para tudo. Para a pessoa, para a família, para a economia de tudo, tudo como a Secretaria de Saúde. E envolve tempo também, né, que é um tratamento que demanda tempo, vai ter que fazer fisioterapia, vai ter que fazer... Exatamente. Se você pegar a cascata de tudo que está envolvido no tratamento do AVC, quando você trata o início, que você impede que a pessoa tenha que se envolver nessa cascata de recuperação, o fator de mudança, ele é incalculável. E falando preventivamente, doutor, a gente sempre gosta de enaltecer aqui as práticas preventivas, elas são sempre muito melhores, sempre. Na questão preventiva com relação a esses acidentes, com relação a esses problemas circulatórios. Então, isso é fundamental, você poder prevenir a doença. Então, as atitudes de prevenção do AVC, elas estão relacionadas a hábito de vida saudável. O que é hábito de vida saudável? O principal, número um, é não fumar. É o ponto principal, não fumar. Depois, controle da pressão arterial. Parece uma coisa simples, mas a gente tem uma população que não se preocupa com a pressão arterial, não se preocupa em medir a pressão arterial. E nós temos muitos hipertensos, né? Temos muitos hipertensos. E hipertensão é uma doença complexa, porque ela não dá sintoma. Ela só dá sintoma quando você tem alguma repercussão cardiológica. Muitos organismos se adaptam a esse sintoma. Se adaptam, e isso é péssimo. O tratamento do diabetes, que hoje é uma epidemia mundial, porque a epidemia de sobrepeso é muito frequente na nossa população. A gente come mal, e com isso tem sobrepeso e tem diabetes. O controle do colesterol, que também está envolvido com esse sobrepeso. Se a gente alencar essas mudanças de hábito de vida, a chance de você ter um AVC, ela cai em 50%. Olha. A mudança, ela é muito, muito importante para que você possa ter uma prevenção dessa doença. Quando a gente fala que tem que comer bem, fazer esporte, né? Se divertir, viver a vida. É por isso, né? A gente tem que realmente prevenir, gente. A prevenção, ela é sempre o carro-chefe. E com relação à efetividade dos tratamentos. A gente falou também, com o Dr. Robson, que hoje a eficácia dos tratamentos, a eficácia das cirurgias, ela, por conta dessa evolução tecnológica também, ela acabou se ampliando. Na área da neurocirurgia também, doutor? Sem dúvida nenhuma. A gente compara hoje que não fazer o tratamento, por exemplo, na nossa principal doença, que é o AVC, é equivalente a você não dar vacina, que hoje é um absurdo também que acontece. Que acabou virando mania, né? Que acontece, infelizmente... E não só aqui no nosso país. A gente viu nos Estados Unidos agora um surto de sarampo. Um surto de sarampo. Porque as pessoas se recusam a fazer a vacinação. Olha que coisa. Por pura ignorância de uma situação de internet que sai aonde algumas pessoas vinculam as vacinas a outras doenças, que não tem nenhuma comprovação científica. Nada. Você vê esse surto de sarampo horroroso que aconteceu nos Estados Unidos e vem acontecendo em outros países da Europa, inclusive. Mas, assim, a gente voltando ao nosso assunto, equivale a você não dar antibiótico, por exemplo, a um paciente com infecção generalizada. É a equivalência desse tratamento. Então, assim, o tratamento, ele tem uma eficácia enorme que seria você dissolver esse coágulo por algumas formas medicamentosas ou até por cateterismo. Isso é muito, muito importante a gente ter isso hoje dentro da nossa atividade e atendimento aqui na cidade. E eu aproveito para lembrar o nosso querido e saudoso Dr. Fred Maia, que sempre dizia aqui, né? É a vacina? Toma. Depois você pergunta para quem que é, né? Você vai lá, toma a vacina. Depois você pergunta para quem que é a vacina do Dr. Fred Maia. Nosso querido e saudoso Fred Maia sempre falava isso. Agora, Dr., planos aí para o futuro. Eu sei que tem essa negociação com a Prefeitura. A gente pode ter boas novidades. O centro continua evoluindo, continua investindo. Então, aproveitando o Dr. Fred, vou dizer o seguinte. Se você sente uma dormência, se você sente uma perda de visão súbita, se você perdeu o movimento de um lado do corpo, não espere para o dia seguinte. O AVC é diretamente proporcional ao tempo. Procure uma emergência o quanto antes. E hoje, a população leiga, ela está escolada, ela está com acesso às redes sociais. Eu ouvi você falando das suas redes sociais. Então, não é infrequente você chegar pessoas hoje na emergência informando os sintomas que eu tenho são equivalentes a um AVC e eu vi que isso tem um tratamento. E isso não é ruim você chegar com esse alerta. Então, isso são sinais de alerta, paralisia. O que eu costumo dizer para que a pessoa não tenha essa informação de forma errônea é que essa doença, AVC, é uma doença de instalação súbita. Então, se você subitamente perdeu a visão de um lado, se você subitamente perdeu o movimento de um braço ou de uma perna, se você subitamente tem uma alteração de fala, se você subitamente vê que você mexeu a sua face, você tem uma paralisia no seu rosto, isso pode ser um AVC e você procure uma unidade de emergência de atendimento. Se você hoje for essa unidade, você alerte ao profissional que te atendeu, seja ele de enfermagem, seja ele médico. Eu posso estar fazendo um AVC. Que isso hoje tem tratamento, tem reversão, e a reversão a pessoa consegue sair sem nenhuma consequência. Verdade, né? Vamos ficar atentos aos nossos sinais. E praticar a prevenção, que eu acho que é o mais importante. E aos nossos amigos teresopolitanos, como eu disse também na última entrevista com o Dr. Robson, fique tranquilo. A cidade está muito bem atendida na especialidade. Não precisa ficar procurando lá o caderninho do plano de saúde, para saber se tem no Rio, se tem em Niterói. Tem em Teresópolis referência. Tem em Teresópolis um serviço de extrema qualidade. Você pode fazer tudo na tranquilidade do seu lar, sem dúvida nenhuma. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Grande prazer te receber. Obrigado pela sua adequação na agenda, para conversar um pouco com a gente. Eu que agradeço. A gente está no Hospital São José. A referência do pronto atendimento está lá. Temos plantonistas 24 horas, precisando da gente, que a gente espera que nunca a população precise de neurocirurgia. Existem as outras doenças da neurocirurgia, o trauma e tudo isso. Mas a gente está lá esperando o que precisar para ajudar a população de uma forma geral. É isso aí. A gente agradece. E a você que está em casa, intervalo. Bem rapidinho. Só o tempo da gente tomar uma água. Daqui a pouco vamos falar de turismo. Então não sai daí, tá? O intervalo é rapidinho. Já, já a gente está de volta. Tchau.